Estamos aqui no AnimeFest, pô. Arrastei. Arrastei o Nerd. A gente deu uma olhada, ele comprou esse manto que ele tava sem e eu vim de Miser. Vou tentar filmar um pouquinho daí pra você, não sei se tá dando pra me escutar, porque eles tão falando muito alto, mas tem muita coisa legal. Eu tô querendo ir num negócio de arco e flecha aqui, né, eu acho. Minha mira é horrível, mas vamos ver o que que dá. Estamos esperando pra ir na arquearia, eu acho que fala. Eu sou péssima, quero ver se a gente vai dar. E os caras têm a arquearia, parece que é bom. Quem gosta de turma, ele é albatoral. Eu gosto, eu tenho certeza. Por isso que eles tão gostam, eu sou péssima, tá bom. Não tenho certeza nem eu sei. Não meõe porque é que eles tão gostam de dar. Eu tô com muito tia. Eu tô com muito tia. Eu tô com muito tia. Ele tá pensando na vida mais. Ele tem o som. Eu tô com muito tia. Eu tô com muito tia. Eu tô com muito tia. Amém. 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 É que é tipo lava de sardinha. Se não pegar, não puxar. Só quando sair um peixe daqui, você acha sacanagem. Isso aí de que? Dangerina com gosto de shwebs. Tem gosto de shwebs, sério. É. E a gestormentada. Dangerina com gosto de shwebs. É estranho, é diferente. Mas é bom, não vai? Só não ganharia 20 reais de novo. Mas as provas também são muito boas e tudo também. Coisas que não passam. E logo na casa também. E logo na casa também. Eu quero essa do Stitch, tá? Eu quero a do Stitch. Tá muito calor. Muito calor. Eu queria muito tirar esse vídeo porque eu fiquei com o cabelo aqui de baixo. Muito quente. O evento tá enchendo agora. Tá bem mais cheio. Eu vou participar. Participei de uma... Como que chama aquele negócio? Que espada? Uma espada. Uma luta de espada. Uma luta de espada. Como é que tinha uma espada? Uma espada. Um evento em si. A competição não queria saber. Um evento em si. Um evento em si. Uma luta de espada. Um duelo. Um duelo. Um duelo. E um campeonato. Um campeonatão. Um negócio de arco em flecha. Descobrindo eu sou o péssimo dos cupidos. E eu não falei. Ele falou que o Tati nunca perde. Tati nunca perde. Tati nunca perde. Tati nunca perde. Ah, mas... O evento não tem jeito. Tem muita coisa legal aqui. Tem chaveiros. Tem de comer. Tem de comer. Tem de comer. Tem de comer. Quanto mais eu olho. Quanto mais eu olho. Mais olho mais lindo. Que as coisas. O negócio veio muito legal. Não, ele me chama. O cara me chamou de cadelinha do Eric. O Kira, cadelinha do Kira. O cara. Que ela vai revisar. É. É, não dá não. É, mas... É, mas... É, mas... É, mas... Tem que tá filmando um pouco mais. E até que ele teve um... É, não. É, não. Tem negócio de... É, não. Achamos as braguelas. Braguelas. É, que rápido. Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?